Bom, qual é a diferença entre misericórdia e graça? Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Mas nem é o tema do sermão. Mas para a gente entender o que nós vamos pensar nessa noite, vai ser importante. Misericórdia é uma soma de duas palavras, né? Corde e coração, miseria, miserável. Coração miserável. Nós merecemos a morte. Não é isso que a gente merece perante Deus, mas Deus não nos puniu e puniu uma outra pessoa no nosso lugar. É um evangelho. Todos nós precisaríamos ser punidos por Deus. Porque Deus é justo. Graça, graça é um presente merecido. Além de Deus não nos punir, né? Ele poderia nos aniquilar. Ele ainda dá um presente para nós. Além de não mandar ir para o inferno, o que Deus poderia fazer? Ele poderia simplesmente dizer, pela minha misericórdia, eu não vou mandar vocês para o inferno, mas eu vou aniquilar. Mas não, ele fez mais do que isso. Além de não mandar para o inferno, ele ainda vai nos levar para o céu. A grande questão é que, enquanto não se entende isso, nós teremos cristãos ingratos, emburrados, lutando por um espaço ao sol, porque a nossa natureza, a nossa carne, ela tem essa tendência. A tendência de querer receber elogio, a tendência do merecimento, a tendência de querer algo mais. E, na verdade, sabe qual é a pior oração que você pode fazer? É você pedir para Deus, Deus, dê o que eu mereço. Quando nós pedimos, Deus, dê o que eu mereço. Se Deus atender essa oração, você vai para o inferno. Então, nunca ore dizendo, Deus, dê o que eu mereço. Olha só, Deus, o quanto eu trabalho. Olha tudo o que eu faço. Para com isso. Em Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele iguala judeu e gentil. Você sabe o que é gentil? Gentil não é uma pessoa bacaninha, educada. Gentil, na verdade, é todo aquele que não é judeu. Se você não é judeu, você é gentil. Então, você faz parte de uma outra descendência que não saiu exatamente de Abraão. Mas Deus colocou em Romanos 3, é igualado, tem o mesmo plano de salvação. Tanto para um quanto para o outro. Hoje, se um judeu, ele é da descendência lá de Benjamim, é da descendência da tribo de Judá, ele seja de uma, de qualquer uma das tribos de Judá. Para ele ser salvo, ele precisa de Jesus, do mesmo jeito que cada um de nós. Sabe, é interessante, nós vamos falar hoje sobre salvação. Algumas pessoas pensam assim, isso é básico demais. Aliás, eu saí de casa num domingo à noite, para vir para a igreja, para ouvir algo tão simples, tão básico, sabe? Tipo água com açúcar, arroz com feijão. Amados, na verdade, esse é o plano de Deus para a tua vida. Deus não tem nada melhor para você do que Jesus. Você entendeu? Deus não tem nada melhor para você do que Jesus, do que você entender isso e levar para as pessoas e dizer o seguinte, olha, você é muito bacana, você trabalha do meu lado, você é um cara muito joia, mas você não encontrou o arroz e feijão, você não tem Jesus na sua vida ainda. Você não tem salvação. Então, Romanos, no capítulo 3, eu vou ler alguns versículos, nós não vamos ler todos. O capítulo, ele é extenso, né? Então, o verso 9 ao 12 diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, Paulo está dizendo, eu sou judeu, você é judeu, a gente tem qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois nós já temos demonstrado que todos, tanto judeus como grego, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Sabe, no Renovo, hoje, a gente analisou esse texto e daí eu fiz a seguinte pergunta. Maria foi para o céu? E sabe, quando a gente faz uma pergunta na IBD ou em qualquer lugar, o pessoal fala, tem uma pegadinha aí, né? Tem alguma coisa. Eu vou falar que foi e o pastor vai dizer que talvez não? Ou eu vou dizer que não foi e o pastor vai dizer... A realidade é o seguinte, meu irmão, eu não tenho dúvida que Maria foi para o céu. Mas ela foi para o céu não porque ela foi uma jovem bacana, uma jovem, né? Muito joia mesmo, escolhida por Deus. Ela foi para o céu porque ela aceitou Jesus, o filho dela. Ninguém, não vai ter uma única pessoa no céu que não foi pelo sangue de Cristo. Abraão foi salvo pelo sangue de Cristo? Ah, não, não foi. Naquela época Jesus nem estava. Ele foi salvo. Cada cordeirinho daquele simbolizava Jesus. Cada cordeirinho daquele. Teve um pastor que um dia que disse o seguinte, na verdade, quando as pessoas pecavam no Antigo Testamento, é como se fosse um cartão de crédito. Cada cordeirinho daquele passava o cartão, mas a fatura foi paga na cruz. E alguém diz, é, cada vez que matavam um cordeiro, estava pagando o mínimo da fatura, né? Mas a conta toda foi paga na cruz do Calvário. O verso 19 e 20 diz assim, Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. A lei veio para nos tornar culpados, para nos mostrar, dizer o seguinte, ó, você está em débito, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei venha o pleno conhecimento do pecado. Aí o verso 21 diz, Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E um dos textos, né? E aí ele diz, né? Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Um dos versículos mais conhecidos de Romanos, é Romanos 3,23. Quantos sabem aqui, Romanos 3,23? Não vou pedir para levantar a mão, isso é meio constrangedor. Mas o texto diz assim, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E o verso 27 diz, Onde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, preste atenção. Concluímos Que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Amém? Então, nesse texto, e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, o meio da salvação. Como é que a pessoa é salva, né? Então, nesse capítulo, vai falar em Romanos ali. Sabe, o texto de Salmos 51, verso 4, diz, Eu pequei contra ti. O Davi tinha cometido um pecado terrível. O Davi tinha matado um homem para ficar com a esposa dele. A história é muito conhecida. Matou Urias para estar, tomar sua mulher, bate-seba. E o Davi, quando tem essa consciência, quando Natan, o profeta, confronta ele, ele diz assim, eu pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi diz o seguinte, ele diz o seguinte, olha, eu pequei contra o Senhor. Ele não diz, olha, eu pequei contra o Urias, eu pequei contra a bate-seba, eu não vejo essa mulher, eu tirei ela da casa dela. Não, ele diz, eu pequei contra o Senhor, e na hora que o Senhor me julgar, o Senhor é justo, o Senhor está correto em me punir, Deus. O Senhor está correto. Sabe, tantas vezes nós passamos por situação e a gente diz assim, por que eu? Olha, eu faço tudo certo, veja bem, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu devo ter atirado pedra na cruz, ou alguma coisa assim. Na verdade, nós merecemos isso. O verdadeiro arrependido, presta atenção, o verdadeiro arrependido, ele não luta contra a justiça de Deus. Ele nunca imputa a culpa para Deus. Sempre que alguém questiona a Bíblia, presta atenção, sempre que alguém questiona a Bíblia, sempre que alguém questiona Deus, é porque não houve arrependimento verdadeiro, e sem arrependimento não há remissão de pecado, e sem remissão de pecado não há salvação. Ou, se eu começo a questionar Deus, eu preciso, na verdade eu estou questionando a minha salvação. Então nós vamos pensar, em primeiro lugar, em pensar que no meio, o meio da salvação nos leva a pensar que todos se desviaram. Todos. Todos se desviaram, né? Então, o que se conclui, e temos nós qualquer vantagem, o judeu, o judeu não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma, todos, da mesma forma, estão debaixo de pecado. Assim como está escrito, né? No salmo 14, o verso 1 a 3, está dizendo, não há justo nenhum sequer. Amados, os judeus não poderiam negar isso. Porque está escrito lá, nos profetas. Mas é interessante também que está escrito na Bíblia, então não tem como negar. Não tem como negar. Sabe, não tem como negociar com Deus essas coisas. Não há quem entenda, há uma depravação total no ser humano. Sabe quando a gente vai vendo as coisas, época de política, irmãos, é época que surgem vídeos muito pesados. Nós não vemos o que acontece nesse mundo mal. Nós não sabemos metade. Esse negócio que você vê na web, na internet, não é nem metade, não é nem um décimo. Existe a deep web, existe uma web profunda, uma web do mal. Um negócio satânico, onde Satanás é adorado abertamente. Eu recebi um vídeo hoje, misericórdia. Muito pesado. Muito pesado. Eu não vou mencionar aqui, foi falado dentro de uma igreja, uma ministra da Maris. E não estou falando de política, por favor, senão daqui a pouco o ministro do STF me corta aí. Mas eu estou falando de coisas, esse mundo ele é mau. Há uma depravação total. Não há quem busque a Deus. Amados, prestem atenção. Nós não temos condição de buscar a Deus se o Espírito Santo não entrar no nosso coração, não se revelar a nós. Não tem como a gente chegar até Deus. Todos se extraviaram. Todos saíram do caminho. E o caminho é Jesus. Todos se extraviaram. Ninguém está caminhando em direção a Deus. Todos saíram fora. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Sabe, e em seguida, o apóstolo Paulo começa a descrever a degradação humana sem Deus. Porque você vai dizer assim, pastor, eu não sou assim. Eu sei que eu não mereço, mas eu não sou esse cara aí da Deep Web. E não é mesmo, porque você foi lavado pelo sangue de Cristo. Não é mesmo. Porque Jesus te lavou. O homem sem Jesus, o texto diz, é como um sepulcro. Aberto é a sua garganta. Amados, às vezes a gente está lendo a Bíblia, a gente passa de raspão em cima e não vê nada. Você já parou para pensar o que é um sepulcro aberto? Você abre uma sepultura com o corpo em decomposição lá dentro? É assim que a garganta do homem sem Deus. Opa, isso aí é pesado. É Paulo que escreveu. Sabe, no Renovo, no Renovo, foi comprado umas carnes. E aí nós estamos lá, meditando na palavra. E tem uns tempos de meditação e de repente vem um cheiro. Um fedor. O negócio contaminou. Falei, meu Deus, alguém tem que sair dessa sala conhecer alguma coisa. E aí falaram, pastor, um dos pacotes de carne veio estragado. Um dos pacotes de carne estava estragado. Mas que cheiro ruim. Ruim. Aí eu fiquei pensando assim, um pacotinho desse tamanzinho, que foi um dos pacotes que foi lá. Deve ter o quantos ali, Axel? Um meio quilo. Chutei certo. Ele ficou com vergonha de dizer que eu errei, mas tudo bem. Se um pacotinho daquele tamanho, agora você imagina todo um corpo em decomposição, aberto. Boca está cheia de maldição. Irmãos, o que é uma boca cheia de maldição? É o desejo que o mal ocorra para os outros. É a intenção de ferir as pessoas com palavras. E as pessoas sabem ferir umas às outras e usam isso de vez em quando. O texto diz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sabe o pastor Jaziel, ele escreve um livro sobre ilustrações. E de vez em quando a gente lê algumas coisas lá. E diz que um homem, ele ia com seu filho. E ele resolveu então ir até a cidade levar um burro para vender. Foi ele e o filho dele. E está eles lá caminhando com um burrinho. Encontra um senhor. O senhor diz o seguinte. O que você tem na cabeça? O senhor está andando com um burro. E sem nada no lombo do burro. Isso é verdade. Aí ele colocou o filho dele em cima do burro. E estão caminhando daqui a pouco. Ele encontra um outro. E aquele homem olha e fala. Que absurdo. Rapazinho folgado no lombo do burro. O pai dele já. Com mais idade. Caminhando. Ele falou. É verdade. Falou para ele. Ele pegou. Tirou o menino de cima do burro. Subiu no burro. Mais na frente ele encontra um. Um outro e diz o seguinte. Mas que sujeito egoísta. Está em cima do burrinho. O filho dele andando a pé. Ele pegou e falou. Sobe aqui filho. Fala os dois em cima do burro. Encontrou um outro homem. O homem disse o seguinte. Esse burro é seu? Ele falou. Ele falou. Não parece. Vocês estão matando o burro. Olha os dois em cima do burro. Eles desceram. Ele amarrou as patinhas do burro. Colocou um varal. E foram os dois carregando o burro. Se tropeçando. E aí quando eles entraram na cidade. As pessoas começaram a rir dele. E aí. Moral da história. Quem quer agradar todo mundo. E no final da história. Não agrada ninguém. O ser humano é muito difícil de se agradar. Você tem confiado. Na sua justiça. Ou na justiça de Deus. O texto fala. Que não tem um justo na face da terra. Não seria a gente que seria ser justo. Segundo lugar. Pensar no meio de salvação. Nos leva a pensar que. As obras não salvam. As obras não salvam. E depois a gente dá uma pensada lá em Tiago. Mas as obras elas não salvam. Esse é o grande problema do judeu. Não messiânico. O judeu que não tem a fé em Jesus. Ele acha que. Ele foi escolhido. Ele foi separado. Ponto final. Ele vai ser salvo. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz. Nós sabemos que tudo o que a lei diz. O que a lei diz? A lei fala de maldições. Proibições. A lei fala de várias coisas. Algumas positivas. E algumas negativas. São 613 mandamentos na lei. Todas aquelas maldições. Aquelas coisas. Elas. Paulo cita. São condenáveis perante a lei. E isso traz condenação a todo ser humano. Gentil ou judeu. Em outras palavras. No dia que você nasce. Você é salvo. Pela inocência. Jesus disse. Deixa vir as minhas criancinhas. Que delas é o reino de Deus. Mas há uma semente do mal. Já dentro de uma criança. Não é? Às vezes um bebezinho. Pequenininho. Ele consegue te dobrar. Ele começa a perceber. Olha. Se eu fizer isso. Se eu chorar 3 horas da manhã. Uma mãe vai levantar para me cuidar. Quantas mães. Não passaram por isso. Mas ele que sabe manipular. Ele já sabe fazer as coisas. Não há ainda uma maldade revelada no coração dele. Mas depois de um tempo. Essas coisas vão ficando patentes. Aos que vivem na lei. E o diz. Para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus. Sabe. Os gentios. Nós. Sabe o que eles alegavam. E alguns ainda alegam. Que é o seguinte. Olha. Nós somos ignorantes. Deus não pode nos julgar. Porque nós somos ignorantes. Sabe o que os judeus alegavam. Nós somos isentos do juízo. Porque a gente pertence ao povo escolhido. Nós somos da descendência de Abraão. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus zerou o jogo. É Atlético e Flamengo. Vai começar zero a zero. Esquece o resto do campeonato. É zero a zero. Começou agora. Todo mundo é culpável diante de Deus. E precisa de um salvador. Todo ser humano. Sabe. É como. Como eu posso agradar um Deus tão grande. Você já parou para pensar? Como eu posso agradar um Deus tão grande. O que eu tenho que fazer. O que eu posso dar para um Deus tão grande. Você já parou para pensar? Amados. Toda pessoa que ela vive na falta. Na base da lei. Ela fica pensando assim. Puxa vida. Deus está triste comigo. É ou não é? Você chega para um crente e diz assim. Você orou bastante essa semana. Ele vai. Puxa vida. Não orei. Leu muito a Bíblia. Ó. Estou fálico com isso. A gente tem um compartilho. Ah lá no Renovo. Daí de vez em quando alguém diz. Puxa. Eu tenho que melhorar essa área. Melhorar aquela. Por quê? Porque não tem como. Sabe. Sabe aquele pai. Aquela mãe exigente. Aqui a gente não tem nenhum deles aqui. Graças a Deus. Ninguém aqui é desse jeito. Mas aquele pai que sempre está ruim. O filho chega. Mostra o boletim. Tirou nove. Ele fala assim. Por que não tirou dez? Você nunca consegue agradar. Fica até o resto da vida tendo que tratar em psicólogo. Irmãos. Não tem nada que a gente possa fazer para agradar a Deus. E quer saber de uma coisa? Nem precisa. Por que é que você se alega com o teu filho? Porque ele é teu filho. Só o fato dele estar lá dentro de casa. Às vezes quando a gente tem um filho pequeno. Depois eles vão ficando grandes. Mas mesmo assim irmãos. Eu abro a porta do quarto. Eu olho lá. Né. Minhas crianças. Crianças desse tamanhozão assim. Eu me alegro só de ver eles dormindo. Meu Deus. Não fizeram nada. Por que? Porque são filhos. Deus nos alegra. A gente não precisa fazer nada para alegrar a Deus. É só ser filho de Deus e a gente já está alegrando Ele. A resposta é nada. Visto que ninguém será justificado diante dEle pelas obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei foi criada para definir o que era ou não pecado. Para tirar dúvida. Mas nunca teve o poder de libertar da culpa ou do pecado. Nunca. Ela não foi criada para isso. Então nós já sabemos que não leva a salvação. Tentar cumprir a lei. Não leva a salvação. A lei ela é como um cano. Sabe? Um cano de água. Se você estiver com sede. Você consegue matar sede. Lambendo um cano d'água. Não consegue. É só o canal. A lei é só o canal para te conduzir a cruz. Só isso. Nada mais do que isso. O máximo que. Pode fazer é conduzir. Aquele cano conduz a água. Amém? É esse o papel dele. Sabe? O Josué Silvestre. Ele escreveu a história de um irmão. Essa história é verdadeira. Josué Silvestre. Ele é um irmão em Cristo. Era da Assembleia de Deus. Um escritor excelente. Ele está na glória agora. Ele diz que. Um irmão. Um irmão sem preparo. Sabe? Aquele irmão entusiasmado. Ele. Pastor. Eu quero pregar. Eu quero pregar. Pastor. O pastor falou. Irmão. Calma. Calma. Vai chegar a hora. Mas aquele irmão toda semana. Pastor. E aí? Essa semana. O pastor não sentia a fineza. Sabe? Aquele irmão que o pastor já estava até dando volta. O irmão saia pela porta vermelha. O pastor saia pela outra. E aí? Chegou uma hora. O pastor falou. Não vai ter jeito. E escalou o irmão. Escalou o irmão. Falou. Olha o irmão. Vai ajudar lá na congregação. O irmão vai pregar lá. Tudo certo. O problema é que ele convidou muita gente. Todo mundo foi. E até uns irmãos da sede. Apareceu a congregação cheia. E lá está o irmão. Um pouco nervoso. Ele leu o texto. E em silêncio ele fez a seguinte oração. Ele disse. Deus. Me livra dessa que eu garanto nunca mais cair em outra. Retira dessa enrascada. Sabe? As obras não são. As obras é uma enrascada. E tem gente que chega no final da vida. Você pergunta para ele assim. Você foi crente a vida inteira. Se você morreu hoje. Você vai para o céu. Ele diz. Eu não sei. Como? Não sabe? Porque você investiu no lugar errado. Você tentou comprar Deus. Trabalho não é o que conquista o coração de Deus. Sabe? Deus nos dá muitos dons. E esses dons a gente vai usar para trabalhar na igreja. Sim. Mas Deus não se impressiona com aquilo que ele te dá. A sabedoria de Salomão nunca impressionou Deus. Você sabia disso? Deus nunca ficou olhando e falou. Oh, que Salomão é impressionante. Foi ele que deu. Foi ele que deu. E eu já falei isso aqui uma vez. Mas Deus se impressiona com aquilo que você dá a ele. Deus impressionou com o coração de Davi. Sabe? Tudo que a gente precisa fazer é se entregar à cruz. E receber Jesus. E receber Jesus. Outra coisa que pensar no meio de salvação nos leva a pensar qual a solução. Pastor, eu já vi que o problema é o seguinte. Por mais que eu me esforce, eu não vou conseguir comprar Deus. Mas qual é a solução? A solução é a fé na pessoa certa. A fé é a solução na pessoa, a fé na pessoa certa. E quem é a pessoa certa? É você? É a roupa que você veste? Hoje eu estou de paletó azul e gravata vermelha. Que é para não descontentar ninguém. Não, irmão. A pessoa certa não é você. A pessoa certa é Jesus. Jesus. Mas agora sem lei. Ou seja, sem obras. Obras sem mérito. Se manifestou a justiça de Deus. Testemunhada pela lei e pelos profetas. Onde é que está escrito no antigo testamento que você cumpria a lei e você é salvo? Quer saber de alguma coisa? Não está. Por exemplo, Gênesis 15, verso 6. Está lá no Pentateuco. Diz assim. Ele, Abraão, creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi salvo porque ele creu no Senhor. Não foi porque ele pegou o menino, porque ele fez tantas coisas. Não, foi porque ele creu. Abacuque 2, 4 mostra a justiça de Deus nos profetas. Abacuque disse o seguinte. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Está lá Abacuque 2, 4. Deus é justo. E ele não pode deixar de ser justo. Significa o seguinte, que não importa se você tem 10 mandamentos e você quebrou um deles. Não dá para chegar diante de um juiz e dizer assim. Olha, senhor juiz, veja bem. Eu, está certo, eu roubei, mas... Olha, eu fiz outras coisas. Eu roubei, mas eu fiz. Está bom, mas você roubou e você vai ser punido pelo roubo, não é pelo que você fez. Sabe, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Nós conseguimos a justiça de Deus por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. O que é justiça de Deus? Justiça de Deus é o seguinte. Justiça de Deus é a hora que Deus bate o martelo e diz, inocente. Pou. Isso vai ter que acontecer conosco. Tem uma hora que Deus vai ter que bater o martelo e dizer, Gutenberg, inocente. Aí Deus vai conversar com o Mário. Mário, está certo? Deixa quieta essa parte. Não tem nada a ver com o renovo também. Para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente. O que é gratuitamente, irmãos? Se fulano diz assim, olha, nós vamos lá no restaurante, eu vou te pagar o almoço. Esse almoço é gratuito, você não tem que pagar nada. Alguém vai pagar a conta, mas não vai ser você. Gratuito é algo que você não tem que pagar nada. Nós fomos justificados gratuitamente, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amado, sabe quanto custou para você a salvação? Para você não custou nada. Para Jesus custou todo o sangue dele. Para Jesus custou um sacrifício muito forte. Para Jesus custou... Nossa, só de olhar, quando eu estava ministrando a ceia, alguém disse, eu não sei. Deus mandou o filho dele para morrer no nosso lugar. Você mandaria o seu filho para morrer no lugar de alguém? A gente tem até dificuldade, né? A gente precisava fazer mais aqueles exames compatíveis para salvar pessoas através da doação de um órgão ou algo assim. Até isso a gente tem dificuldade de fazer às vezes. Deus mandou Jesus para morrer no nosso lugar. Ora, Romanos capítulo 4, verso 4 e 5 diz assim, Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não é interessante? A fé é crer no Deus que justifica o que não merece. Sabe o que significa isso? É muita cara de pau nossa. A gente não trabalhou, e a gente chega diante de Deus e diz, Deus, eu vim aqui receber o meu presente. É isso? O Deus que justifica o ímpio. Alguém que não tinha direito a nada, mas ele justifica, só que ele justifica mediante o sangue de Jesus. Jesus trabalhou para que você hoje receba o prêmio. para de tentar pagar a conta. A conta já foi paga. Pensar no meio da salvação, finalmente, nos leva a pensar que nós somos salvos pela fé somente. E eu já quero te adiantar que Paulo foi acusado do seguinte, ele diz no texto, estão me acusando de dizer algumas coisas? Ele diz, onde pôs a jactância? Foi de toda excluída, verso 27. O que é jactância? Jactância é aquele que diz o seguinte, olha só como eu sou. Olha o que eu fiz. Olha como eu mereço. Olha, eu sou judeu, hein? Eu sou melhor que você. Sabe o que o judeu pensava de você? E de mim também? Ele pensava assim, o gentil, aquele que não é da raça eleita, ele só serve para incendiar o fogo do inferno. Ele não serve para nada. Gentil, até Jesus dá um exemplo lá, ele fala, não fica bem tirar o pão dos filhos para lançar os cachorrinhos, para lançar os gentios. Jesus usa a ilustração dos judeus para mostrar que o gentil era visto como um cachorrinho. E a mulher disse, é, mas o cachorrinho come da migalha. Imagina se a migalha fez aquilo, imagina quando a gente pega o pão todo. Você está entendendo? Essa jactância, esse orgulho, ele se refere aos judeus, mas ele se refere aos cristãos hoje também, que insistem em se achar bom, merecedor, melhor que os outros. Irmãos, prestem atenção, 50, 60, 70% das pessoas que Jesus se relacionou não seriam bem-vindos nas igrejas de hoje. Infelizmente. Estou errado? Entra uma prostituta rodando bolsinha aqui, o que nós vamos falar? Ih, sei não, hein? A mulher está do lado, a Fátima já agarra o Jaime ali. Fala, essa mulher, essa mulher aí tem problema, né? Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que nós somos ruins, mas essa ideia de achar que nós temos um merecimento, porque a gente deixou de fumar, de beber, a gente começou a tomar banho, a gente começou a fazer umas coisas, e a gente agora procura até fazer o bem para os outros. Isso não traz merecimento para nós, irmãos. Isso não contribui para a salvação. Isso não contribui, isso é só consequência da salvação. A gente não somou a cruz, olha, Jesus pagou um alto preço, mas é o seguinte, ficou faltando 10% para me pagar, então é bom eu fazer as coisas. Não é para isso que a gente faz obra, não vale para nada a nossa obra nesse sentido. O texto fala que esse orgulho foi de todo o excluído, ou seja, não salva, e pior, impede alguém de ser salvo. É, Romanos diz que aquele que vive pela lei, vai ser julgado pela lei. Quem vive pela graça, vai ser julgado pela graça. Você tem que escolher. Você quer ser julgado pelo sacrifício que Jesus fez, ou pelo quanto você consegue seguir a lei. Se você não sabia disso, você vai aprendendo que tudo está dentro da Bíblia. Por que lei nós seremos julgados? Pela obra? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Romanos 28, 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Porque pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente de Deus, não vem de obra, para que ninguém se glorie. Como é difícil entender que a salvação, de fato, não custa nada. Esse talvez seja um dos grandes problemas. Descansar em Jesus. A Bíblia diz que Deus trabalha por você, enquanto você dorme. Você está dormindo, Deus está trabalhando por você. Estamos indo para o final. Romanos 4, verso 1, diz, Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Abraão foi salvo por Cristo, pela justiça. Sabe o que vai fazer a grande diferença disso tudo? A grande diferença está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, verso 11 a 15. Diz assim, Eu vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. É João. João está dizendo isso. De cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Se você quiser ficar na terra, fique, eu vou para o céu. Eu vou para Jesus. Onde Jesus estiver, eu quero estar. O verso 12 diz, Eu vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Para para pensar nessa cena, João. Todos os mortos agora estão lá diante do trono, esperando para ser julgado. Então, se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Qual obra que salva? A obra da fé. Aqueles que creram no sacrifício de Cristo. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados. Preste atenção. Um por um. Segundo as suas obras. Deus não vai dizer assim, família até, vem à frente. Não, Ele vai dizer, ó, um por um. E aí o texto diz, Então, a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Amado, você quer estar num lugar, onde a morte vai continuar, depois que você morrer aqui na terra? Você quer estar num lugar, onde o inferno, o verdadeiro inferno, vai fazer parte ali? E o verso 15 diz, é o último desse, o versículo diz assim, E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Jesus amado. Procura lá, passa pela letra N, Nildo, não sei do que, depois do Nildo, vem o Nivaldo, está na sequência, olha, alfabética. Passa lá, livro da vida, Nivaldo, período da terra. Uh! Que joia! Mas por que que meu nome foi parar lá no livro da vida? Porque Jesus pagou a minha conta. Porque Jesus pagou a minha conta só por isso. Existem quatro lições, eu ouvi isso um pregador pregar e eu achei interessante. Existem quatro lições que as pessoas vão aprender, no exato momento que entrar no inferno. no momento exato, acabou de entrar no inferno, ela vai aprender quatro lições. Primeiro, ela vai aprender a orar. Não era de oração, mas já chega no inferno, já chega dizendo assim, pai Abraão, opa, começou a orar. Segunda lição, vai aprender a amar o próximo. Aqui não estava nem aí, nem cumprimentava o irmão no final do culto, mas lá já vai dizer assim, pai Abraão, olha lá nos meus irmãos na terra, por favor, volta lá. Aqui na terra nem visitava os caboclos. Lição número três, vai aprender que os bens da terra não valem nada lá na eternidade. Não vale nada. Você trabalhou por dinheiro, trabalhou por bens, conseguiu, muitas coisas pode ser. E quarta coisa, vai aprender que no inferno não tem oração respondida. No inferno não tem oração respondida. Vou chamar os músicos para virem aqui à frente, para cantar. A gente vai adorar o nosso Deus. Sabe, eu não sei. Se você ficou com medo no sermão, é bom você levantar a mão se tiver um apelo, né? Mas se você está de boa na lagoa, porque você está na cruz de Cristo, é assim que você tem que estar mesmo. Você tem que estar feliz, porque o teu nome está escrito lá. Não porque você trabalhou, porque você correu, ou porque no domingo à noite você falou, eu vou lá na igreja hoje. não. Está escrito porque Jesus morreu na cruz, no teu lugar. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora. Sabe, de vez em quando a gente fala a seguinte frase, coloca diante do altar de Deus. O que é o altar de Deus? Sabe, essa estrutura aqui, ela não é o altar de Deus. O nome disso aqui é tablado. Altar é lugar de sacrifício. Altar é o lugar onde os cordeirinhos eram mortos. O altar da salvação é a cruz do Calvário. É lá que Jesus foi sacrificado. E é claro que aqui sai sacrifício de louvor, né? A gente faz tudo para Deus. Sabe, eu não posso deixar de perguntar, tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus? Talvez você se ache uma boa pessoa, uma pessoa correta, mas você não tem certeza que o teu nome está no livro da vida. Talvez você diga, pastor, mas se eu levantar a mão aqui vai ser, eu vou ficar com vergonha. Jesus durante várias quadras, ele foi sendo surrado, apanhando publicamente com pessoas cuspindo no rosto dele por sua causa. É por isso que a Bíblia diz que aquele que tem vergonha, aquele que nega Jesus, lá no céu, Jesus vai dizer, eu não conheço. Sabe, é muito pesado essa palavra, mas foi Jesus que disse. Então, eu quero perguntar a você, se você não tem certeza da sua salvação, você quer entregar a vida para Jesus agora? É tudo que a gente precisa, entregar a vida para Jesus. Tem alguém que precisa entregar a vida para Jesus agora e quer fazer isso? Levanta a sua mão, eu só vou orar por você. Tem alguém? Todos aqui já são salvos. Teu nome está escrito no livro da vida. Tem alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Se você entregou a vida para Jesus, você pode ficar bem tranquilo. Tem alguém aqui nessa noite que precisa se reconciliar com Deus? Talvez quando você olhou a ceia aqui, você falou, puxa vida, eu já tomei essa ceia, mas eu acho que agora eu não estou com condição de fazer isso. Mas você quer se reconciliar com Deus, com a igreja? Tem alguém nessa condição, nessa noite, que quer fazer isso? Se reconciliar com Deus e com a igreja? Tem alguém? Não tem ninguém. Todos aqui são tão firmes com Deus? Glória a Deus. Só crente hoje aqui. Graças a Deus por isso. Tem alguém aqui que durante essa semana vai passar por uma batalha, talvez uma cirurgia, talvez uma luta, uma dificuldade, uma barreira e precisa que Deus interfira. Nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém aqui nessa noite? Vem aqui à frente. Você pode vir aqui à frente. Aqui não é o altar de Deus, mas é. Nós vamos orar por você pela sua vida. Nós cremos muito no poder da oração. nós cremos porque nós estamos orando a um Deus que pode todas as coisas. Nós estamos orando a um Deus que pode todas as coisas. Pode vir aqui à frente se você tem algo que você vai passar de alguma luta, alguma dificuldade. Nada melhor do que vir aqui à frente para a gente orar. Eu quero chamar os pastores para virem aqui à frente para orar conosco. Vem aqui, pastor Estevam, vem aqui, pastor José, pastor Valmir. Podem subir aqui e a gente vai estar orando e a gente vai estar encerrando o culto nessa noite. Pode vir aqui, pastor Estevam. Sabe, mas o Espírito, é o Espírito, né? O Espírito diz o seguinte, durante sete anos, quando eu ouvi apelos de salvação, algo lá dentro dizia o seguinte, deixa para depois. O pastor José Carlos falou aqui que aos 36 anos entregou a vida para Jesus. Veja bem, tão jovem agora, muito tempo pela frente e graças a Deus ele entregou a vida aos 36 anos. Não importa a idade, a hora certa de entregar a vida, sabe quanto é? hoje. Não importa se está com 10, com 50, com 80 anos, a hora certa para você entregar a vida para Jesus é hoje. Como dizem por aí, eu nem sei porque eu estou dizendo isso, só tem crente aqui, mas se o Espírito falou com você, não deixa de entregar a vida para Jesus. É só isso que eu vou falar. Nós vamos orar. eu vou pedir para o pastor Estevão orar, ele vai orar por nós e tu vai dar a bênção ao apostólico, tá bom? Fechado? Pai eterno, Deus de toda glória e todo louvor, digno, digno de toda honra, nós te bendizemos por este tempo na tua presença, por essa palavra, e agora, Senhor, como diz tu mesmo, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais vosso coração. Senhor, tu conhece o coração humano, tu conhece a nossa fraqueza, nossos desejos, sonhos, as nossas necessidades, ainda mais aquela, Senhor, de salvação. Tu conhece o coração dos meus irmãos, tu conhece o coração de cada pastor nessa igreja, de cada líder de célula, tu conhece o coração de cada homem, de cada mulher que tomou a decisão e está aqui na frente. Deus confessando ao Senhor, eu preciso dessa salvação e eu me rendo aos teus pés, porque só eu no Senhor encontro a vida eterna, porque só o Senhor pagou o preço na cruz e só o Senhor tem esse poder para salvar. Na verdade, é esta graça salvadora. Oh, Deus, derrama dessa graça sobre os teus filhos e os teus filhos que aqui estão. Derrama. Faça o que ele saia daqui jubilando, se alegrando, pulando de alegria, porque agora, Pai, a certeza está firmada no seu coração dessa salvação bendita. Oh, Deus, louvado seja o teu nome por isto. Abençoe os teus filhos, os pastores. Ah, Senhor, que não lhes falte a graça dos céus, que não falta esta unção de poder que é o do alto. A unção, Senhor, que faz os teus filhos a tua boca quando prega a palavra. Que exalta o teu nome, que glorifica o teu nome e que faz, Senhor, com verdadeira voz de trombeta anunciando esta tão gloriosa salvação que nunca lhes falta. Poder e graça no nome de Jesus. Em nome de quem nós oramos agora, agradecemos-se. Amém. Amém. Glorioso Deus, muito obrigado, Pai Santo, pela liberdade que temos em Cristo Jesus, ó Pai, de nos reunirmos, ó Pai Santo, com o corpo santo do Senhor aqui, ó Pai Santo, e que nós possamos continuar, ó Deus, o culto, a adoração, a glorificação do Senhor, ó Pai, agora em nossos lares, até que estejamos aqui novamente reunidos, ó Pai. Por isso, ó Deus Santo, que o teu amor, ó Deus, misericordioso, a graça santificadora, ó Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, ó Deus, esteja conosco até os confins, ó Deus, até que o Senhor volte, ó Pai Santo, clamamos a ti, em nome de Jesus. Amém.